Oi, boa tarde. Aqui estamos em 11 pessoas. A gente vinha de Alagoas para trabalhar no café. Eu vim como cozinheira. Os meninos vieram para colher café, só que quando a gente chegou aqui não tem café suficiente para se colher. O dono da fazenda está ameaçando a gente, falando que se a gente quiser ir embora a gente pode ir, mas que ele está com a documentação da gente. E que a qualquer momento ele vai atrás com a polícia e prende qualquer um da gente que a gente sai daqui. A gente está cheio de caroces, de modo mosquitos. Comida a gente tem, mas porque ele está comprando, mas a dívida da gente já está quase em 11 mil. Então a gente quer sair daqui e ser resgatado, todos nós. Porque vinhamos todo mundo e todo mundo somos da mesma cidade. A gente não tem dinheiro para ir embora, porque a gente não recebeu, não tem condição de receber. Se não tem café, a gente não tem condição de pagar a dívida dele e nem de receber dinheiro. Porque não tem café, viu? E a gente precisa comer, cada dia a dívida só aumenta. E o que é que acontece? A gente tem que ir embora, porque a gente quer voltar para a nossa cidade. Mas a condição que ele deu foi essa. Se a gente sair daqui, a gente pode até sair. Mas ele está com a documentação da gente no caso. Ele não pegou a documentação em si. Ele pediu por foto pelo WhatsApp. E ele está ameaçando a gente com isso.